Ai, minhas princesas! Bem-vindas, amigas! Mais um vídeo! E hoje o vídeo tá muito, muito animada. Voltei de Dubai e queria agradecer todo mundo. Gente, eu tinha que agradecer assim um por um porque realmente eu li quase todas as mensagens. Eu sei que é muito. Você vai falar, Mari, claro que você não leu, mas eu li quase todas. Eu fiquei tipo a noite revirando, lendo uma por uma. E eu queria agradecer todo mundo que mandou mensagem pro Baby Shark, o petititinho gordo. Valeu! Ai, eu amo! Eu tô tão feliz, gente. Muito, muito obrigada! E, claro, né? Vai continuar vídeos normais aqui de makeup. E uma vez por semana eu vou liberar um vídeo do Baby pra vocês. Pra vocês estarem cientes, saber quanto tempo. Qualquer dúvida também, deixa aqui embaixo o vídeo que vocês querem que eu grave. Uma vez por semana a gente vai ter vídeos do Baby. E eu vou atualizando vocês. E é isso. Vamos começar hoje o vídeo. Hoje o vídeo eu vou testar a nova paletinha da Huda Beauty. Eu fui pra Dubai, né? Na verdade a gente foi pra Dubai pra gente comemorar os lançamentos e um dos lugares favoritos meus. Realmente a gente ficou muito feliz com essa viagem. Foi maravilhoso. A gente já tá pensando em futuros lançamentos também. Ai, que legal! E é isso. Vamos começar hoje a testar a nova paletinha da Huda. Eu acho que eu já recebi, mas eu recebo na casa do meu cunhado, né? Só que eu não fui pros Estados Unidos. Aí o que eu faço? O que a pessoa faz? Compra. Aí provavelmente quando eu pegar a outra eu vou e solteio. Se eu sou dessa. Não vou acumular nada. E essa daqui é a nossa querida paletinha. Gente, é a Huda. Eu tenho um carinho muito grande por ela. Eu não sei explicar. Ela é muito maravilhosa. Ela é uma pessoa do coração muito bom. Da aura muito boa. E eu sou assim, né? Quando a pessoa é good vibes, eu tipo amo eternamente. Eu gosto de pessoas assim que nem a Huda. E ela é maravilhosa mesmo. Ela é tipo assim. Meu Deus! Sabe aquela pessoa que você queria conhecer e você fica feliz de ter conhecido porque você fala meu Deus! Eu tô muito feliz. Porque era tudo aquilo que eu esperava. E hoje eu vou testar essa paletinha. Olha que linda! Ela é muito caprichosa. É toda holográfica. Ela pegou essa pegada holográfica que tá muito em alta. Gente, é perfeita. Tem essa vibe tipo meio galáxica. Galáxica. Aí vamos ver as cores. Olha, essa é a paletinha. E aí você abre. Ela é tipo dura, tá? Ela é de acrílico. Provavelmente é de acrílico. E olha que perfeição. É uma joia essa. Ai, adoro tirar isso daqui. Peraí, calma. Plástico desse. E o que eu quero fazer hoje? Eu pensei em copiar a make que ela usou aqui. Mas eu falei, não, não vamos copiar não. Vamos criar. E eu queria usar todas as cores. Só que eu tô olhando aqui. São cores... Nada a ver. Mas eu queria usar todas. Quero usar todas as cores. Eu vou fazer o swatch pra vocês verem. É uma paletinha desejo, viu gente? Porque realmente ela é uma paletinha muito, muito maravilhosa. É uma paletinha, assim, linda. Eu acho que é uma das mais lindas da Ruda, sem dúvida. E é isso. Ela chama Mercury Retrograde. Mercury Retrograde. Meu Deus. Mercury Retrograde. Vamos lá testar. Bem brilhoso. Tá dando focândio. Tá focândio. É bem brilhosa essa daqui. Essa daqui é mais... É mais como fala? Corzinho de fundinho. Nossa! Galáctico. Achei só. Essa daqui tem um pouquinho de brilho. Muito linda também. Essa daqui é azul. Pleníssima. Nossa, eu tô tendo que limpar na minha perna. Coisa linda. Porque eu sou muito maravilhosa. Ai, que lindo. Ai, eu amo essa cor. Eu amo essa cor. Essa cor é linda. Linda demais. Yay! Dourado. Essas cores, assim, mais... Apagadinhas, eu tenho mais dificuldade de usar, sabia? Essas, assim, vou ter dificuldade de usar. Com certeza. Essa daqui, eu nem sei como que eu uso. Tipo, porque ela é muito clarinha. Eu vou usar mais, tipo, sei lá, pra dar uma neutralizada mesmo. Hum! Hum, meu Deus, perfeito. Essa daqui eu usaria até como iluminador. Olha, louca. Aí tem uns tons mais escuros, que eu acho super válido ter, tipo, um tom mais escuro, porque se faz um degradê e tal. Aí temos esse tom aqui, que é mais berinjela. Aí agora a gente tem esse tom que... Tem muitos tons brilhosos, olha. Ó, esse daqui é o dourado. Super completa essa paleta. É uma paleta hiper completa, tá vendo? Dá pra você fazer muitas nuances. A gente vai vir aplicando o corretivo em toda a nossa pálpebra. É o panda invertido aqui. Agora a gente vai pegar... Gente, eu tô muito, muito na dúvida. Mas eu tô achando que eu vou começar por essas nuances aqui, que é mais escuras. Aí depois eu vou fazer um degradê, e vou fazer um degradê, e aí vai. Eu tenho que usar todas, né? Eu tô até nervosa. Eu tô tensa aqui. Ó, vou começar com um tom mais escuro aqui no cantinho externo. Gente, foi quase um azul aqui. Vou depositar bastante, bastante, bastante. Bom, ele dá quase um azulado. Ele não... É estranho que ele... Eu achava que ele era um marrom, mas eu achei que ele veio pro azulado. Eu vou vir pra esse que é mais rosado. Não é rosado, né? É tipo um berinjela mesmo. E aí eu tô depositando pra interagir aqui, ó. Tá vendo? Eu vou pegar esse daqui, ó. Que eu acho que ele vai dar... Gente, eu tô usando todo. Vou vir mais pra pontinha, pra ele meio que esfumar isso daqui. Fumar aqui, e vou vindo pra fora. Com esse tom aqui, ó. Já usei três, meu Deus. Eu não sou muito fã de usar muitas cores de uma vez, tá? Agora a gente vai pegar um pincelzinho de esfumar. Eu vou vir com esses dois. E vou meio que, tipo assim, vim só pra esfumar e tirar qualquer resquício, assim. Nesse, tipo, esse esfumado pra deixar ele mais profundo. É exatamente isso. A gente vai aprofundar esse esfumado. Vou pegar esse berinjela aqui, ó. E vou só depositar um pouquinho mais, porque eu quero dar um tom a mais de berinjela aqui, ó. Pra vir aqui e ficar bem sutil. Vou pegar esse tom, tipo, mais alaranjado, digamos. E com esse tom mais laranjinha, a gente vai vir meio que fazendo mais pra cá, tá vendo? A gente vai vir meio que entrando aqui. Agora chegou a hora, né? Eu vou tentar usar, começar usando esses aqui, que é mais galáctico. Esses daqui. E mais pra pontinha, eu vou clarear. Eu vou pegar esse azul e vou colocar mais pro meio daqui, assim, ó. Levando pra ponta. Ele fica um pigmento bem escuro mesmo. É só pra pigmentarmos. Agora a gente vai pegar esse cinza. Esse cinza aqui e vamos mesclar no azul. Mesma coisa aqui, ó. Tá. Agora a gente vai pegar e vai pro rosa. Literalmente eu vou usar esse rosa, esse e esse. Vim logo pro rosinha aqui. Só que eu vou vir com esse daqui pra dar uma mescladinha aqui, ó. Ainda pega esse tom mais clarinho. E aí a gente faz o iluminado aqui, ó. Agora na parte de baixo, é claro que eu vou vir usando, né? Eu vou usar esse Tiffany. Mas é claro. Deixa eu ver se ela usou a Tiffany. Não tem. E agora eu vou usar esse douradinho aqui. Tem bem aqui assim. Esse dourado vai iluminar. Vamos voltar com esse daqui, mais escuro. Só vou dar uma escurecidinha aqui, ó. E o legal é você deixar as cores bem vivas. Então você vem, aplica e deposita. E deixa bem vivas as cores. Ela fica bem bonita. Eu vou colocar a máscara de cílios, cílios puxiços. Vou finalizar a pele com vocês. Coloquei os cílios puxiços. Olha que lindo que ficou. E a base eu vou usar a My Maria Makeup. Esse daqui é o Tonude. Ó, vou vir assim, ó. Tá vendo? Eu gosto dessa base por isso também, ó. Eu venho aplicando ela. E ela já vem, ó, corrigindo. Depois eu já depositei ela na minha pele. Ela ficou, tá secando. E depois eu só venho dando acabamento. Por isso que é vida pra mim isso daqui. Se você usa corretivo assim, não tem problema nenhum em você usar a base assim. E principalmente, né, sua pele vai estar limpa na hora que você for aplicar. Contorninho. Vamos fazer com ombra. Da paletinha. Sun Kissed. Esse contorno é mara. O iluminador eu vou usar o Super Moon. Acho que ele vai dar um toque bem assim, ó. Galáctica. Vai com o que linda. Tem umas partículas de glitter. Só vou finalizar a sobrancelha. A sobrancelha eu vou fazer basiquinha. Eu uso o taupe. Não consigo ficar sem ele. Ele é perfeito. Ele, tipo assim, ele não sai. Eu, tipo, vou pra academia com ele. Ele fica intacto. Então, assim, eu sou viciada nele. O batom. Vou vir com o S. Vai ficar mais nude. A misturinha desses dois batons pra boca. Esse daqui da Huda. Que é, tipo, um gloss. E o Ash. E, assim, eu amei. Amei as sombras. Eu amei o olho. E o que eu achei? Eu achei que é linda a paleta, mas não é aquele tom tão de neon. Você vê uns tons mais opacos, assim, na paleta. Isso é bom. Porque, tipo assim, você pode arriscar e, ao mesmo tempo, usar uma mic básica. Se você quiser com a paletinha. Então, eu acho que deixa ela mais versátil também. E eu gostei muito. Gostei muito. Eu achei lindo. O que vocês acharam? Mamicha. Mamicha. Gente, tô muito detalhada. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da paletinha. Eu quero muito saber. E é isso. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.